É noite de reggae É noite de reggae Cantando em repúdio ao mal da Babilônia O reggae adentro, o portal da Amazônia É bom ver o som batendo dentro da mata Explosão do sentimento, fomento da massa Cusação, vibração, cultura de resistência Tudo isso você pode ter Dançando o roots reggae com consciência Come here! O-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh É noite de reggae em Belém do Pará A moça tá se mexendo, o som logo mais vai rolar Um grau no visual, um look no espelho As cores da frau são verde, amarelo e vermelho A tribo ataca no parque dos igarapés A moça tá desce, tipo zúdico, arroba a pé Explicativa em meio, a inflamação tem quando a tribo não chega DJ J tá feito o depo na Super Black Song Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri